Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Luciana, aqui do setor comercial de Vitacaré e eu estou aqui diretamente do nosso viveiro na Bahia para mostrar para vocês um pouquinho sobre a nossa planta da semana, que é o Antúrio Ruccheri. Ele também é chamado de Antúrio Ninho de Pássaro. O Júnior conheceu e se encantou por essa planta no sítio de ninguém menos que o Roberto Buller Marques, lá no Rio. Ele tinha alguns exemplares dessa planta na varanda, vocês podem ver no nosso feed, a gente postou um vídeo com esses exemplares. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre ela, ela é uma planta nativa do continente americano, de várias partes dele. É uma planta que aprecia ambientes relativamente úmidos, sob luz filtrada. E é uma planta perene, ela pode ser considerada epífita, porque ela não precisa necessariamente do substrato para se manter. Eu vou mostrar algumas características botânicas sobre ela também. Ela é uma planta que tem formato de roseta, uma roseta perfeita, com folhas verdes bem brilhantes e lisas. Ela possui essa estrutura aqui, chamada de catáfilo. Vou dar uma mostradinha aqui. Esse é o catáfilo, que é uma estrutura que protege as gemas que vêm brotando. É o catáfilo lanceolado, possui entre nós curtos e essa inflorescência em forma de espádice. Aqui a espádice tem esse tom azul bem forte, intenso, roxo, não sei se vai dar para ver tão bem, mas é uma cor bem linda, com a espata com alguns tons arrocheados também. O verde puxando um pouco para o roxo. Ela possui raízes bem densas. Eu separei aqui uma mudinha para vocês verem como a raiz dela é forte. Lembra um pouco raízes de orquídeas, né? E é uma planta que vai bem em ambientes internos, você pode colocá-la em vasos, em ambientes internos, mas também em jardins externos, assombreados. Para poder saber mais, pode entrar em contato com a gente pelo direct, pode chamar os vendedores no WhatsApp, pode falar nos comentários que a gente está à disposição. Tá bom? Obrigada.